Caramba Que que é isso Fui tentar fazer a fandom da Lambda Delta Cara, é quase impossível isso Mano Velho, que que é isso Fui vendo no vídeo Mano Não, eu fui vendo como é que era a voz dela original Fui ver pra me fazer Tentar fazer a fandom Velho do céu, cara Sabe, tá ligado Mano, era Difícil pra caramba Que personagem é esse, velho Mano Ah O cara falando A voz dela é fina e tal, isso eu sei, mano Agora eu não entendo Que difícil de fazer essa porra Não, você tá ligado, as outras não dava trabalho Essa daqui tá dando trabalho Mas vamos ver Vamos melhorar um pouco isso Cara, não é possível, velho Ah Você não sabe, mano É Como eu posso dizer Vamos dizer Mano, a Bernie Kastel é muito mais fácil fazer que esse aqui, mano Não falando pra você Velho Você tá me dando aqui, velho Ah, eu sei É animada e tal Eu sei, mano Entendo Mas agora eu não entendo Velho Velho Que finura é essa, mano Meu Deus do céu Cara Velho Você tem que deixar a voz daquele jeito de fino Meu Deus do céu Cara Na moral, velho Demora, moleque Demora muito Vai demorar Esse aqui vai demorar uns 3 anos Fazer esse aqui Velho do céu Não é possível Ainda até eu vou fazer o fandom dos caras lá ainda Vou via mais da Bernie Kastel depois Velho Lambda delta Por favor, né Velho Na primeira vez que eu fui decorar Aparecia fácil Depois eu fui na segunda Ficou mais difícil Aí eu fui na terceira Nossa Ficou pior ainda Fui na quarta Meu Deus, cara Mano, tava quase impossível Fazer pelo menos uma Ainda tô treinando Vai ter que treinar muito ainda Demora, demora Demora muito Essa menina aqui é Calma-se que vai demorar Pode ter certeza Lamento Vai demorar, viu Fui